A CIDADE NO BRASIL Reder o grão, ali também Arrependo A terra de pia Mas é com frio, não é? Com stress Agora é que não de mim, não Não sa? Concair o número 35 Vamos lá por causa Hei É Lula De Corso E já vai provar Vamos ver se consegue O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.